No meio dessa confusão, cê me deixou na mão, cê me tirou o chão Por quê? Me ajude a entender Em todo lugar que eu tô, em todo lugar que eu vou Eu penso em você Por quê? Eu quero entender E na razão, eu não posso mais pensar em te rever No coração, não aguenta mais ficar e quer fazer uma ligação Pra te pedir perdão E será que você ainda pensa um pouco em mim? Será que só eu que estou sofrendo assim? Não teve pena do fim E o nosso tempo acabou E a solidão eu mandei vir Porque pra mim não é mais, pra você tanto faz E agora sou eu, quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu Mas no fim o coração venceu Porque pra mim não é mais, pra você tanto faz E agora sou eu, quem quer voltar atrás Eu fiz tudo errado E eu sei que doeu, eu sei que doeu E eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu Porque pra mim, pra mim não é mais, pra você tanto faz E agora sou eu, quem quer voltar atrás Eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu Eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu Eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu Eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu Eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu Eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu Eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu Eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu Eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu